Jaci, você é inteligente? E isso é pergunta que você faça? Você fica sabendo que quando eu nasci, meu pai me jogou pra cima e falou Se grudar no teto é burra, e se cair no chão é inteligente E o que aconteceu? Eu nem caí, eu esparramei Jaci, então eu vou te fazer uma pergunta Quero ver mesmo se você é inteligente Numa rua tem quatro casas Numa casa tem um casal com três filhos Noutra casa um casal com dois Noutra com um E na outra sem nenhum Vem uma cegônia com uma criança e fica voando em cima das quatro casas Onde ela vai deixar a criança? Ué, tá na cara Aqui não tem nenhum filho Quantos anos você tem, hein Jaci? Trinta, por quê? E ainda acredita na cegonha? Na minha casa todo mundo se casou De sorteira eu fiquei Por eu ser muito acanhada Mas o meu pai comigo veio falar Você tem que se casar Pra não ficar encalhada Me arrumou um mocinho bem gordinho De tão gordo Ele tinha duzentos quilos de banha Quando eu e ele passeava lá na praça Todo mundo achava graça Mãe que vergonha E toda vez que ele ia me beijar Tinha que me levantar E pra mim era um miante Eu escutava a conversa da vizinha Lá está a formiguinha pendurada no elefante Chegou o dia que eu ia me casar Muita gente foi pra lá E me falaram coisa estranha Que lá em casa vai haver muita fartura Principalmente gordura Ai que vergonha Daí na igreja fazer nosso casamento Foi o meu maior tormento Veja só a conclusão No automóvel Meu noivo não cabia Fomos na carroceria De um bairro caminhão Já tô sentindo uma dúvida enorme, não sei se casei com um homem ou casei com uma montanha Até o banho ele toma de mangueira, pois não cabe na banheira Ai que vergonha! Eu não aguento tanta coisa que acontece, muita gente me aborrece me falando só bobagem Se meu marido engordar mais um pouquinho, não entra no portãozinho, tem que entrar pela garagem Agora em casa é que as coisas complicou, faz um mês que já chegou a visita da feconha Até meu filho já nasceu tanto gordinho que não cabe no bercinho Ai que vergonha!